VLOG DE UM ANO NOVO DE RECEITO Primeiro eu tinha que dar um jeito nesse cabelo né, porque misericórdia Cabelinho na régua, bora fazer Cabelinho na régua, é, não, não Enfim, cabelo cortado, agora vamos fazer uma receita Porque a ceia de fim de ano é colaborativa Minhas amigas e eu resolvemos fazer ganache de chocolate Porque como vai ter fruta, a gente faz um fondue com as frutas que tem lá Parece que ficou de passarinho Cara, é muito brilhoso, eu consigo me ver, tchau A gente fez a ganache e precisávamos experimentar, né Pra garantir a qualidade do produto Gente, contem comigo quantas vezes a Ana Júlia comeu Brincadeira, gente Eu que dupliquei todos os vídeos aí E isso aí é eu treinando livros Depois de treinar, fui pra casa me arrumar E isso aí eu tampando meu mamilo Ai gente, o nível que eu criei de intimidade com vocês aqui no TikTok é preocupante E agora é uma vibe mais vlogs e afins mostrando o que eu ia vestir Camisa branca, essa calça marronzinha, esse sapato que, meu Deus do céu Não devia ter comprado E assim ficou o look, gente, de milho E é isso, gente, feliz ano novo E aí